Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. O vídeo de hoje, Borussão da Massa, sem delongas, taca intro e vamos lá! Se você está chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva no canal, já clica aí no sininho para receber as nossas notificações. Deixa aí aquele like também para ajudar na divulgação e melhor ainda, se você puder, já compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se você quiser trocar ideia comigo, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo e você está ligado, né mano? De vez em quando ele dá uma pipocada aí na tela, maravilha? Bora lá então, rapaziada, que hoje tem Borussão. Vamos começar aqui com o comentário do Márcio, que precisamos ficar de olho no Stuttgart. Se liga aí, a nossa obrigação é encontrar uma forma de vencer, vai ser uma partida difícil, mas acho que temos armas para vencer. Eu também acho, mano. Então já vamos lá para essa partida top aqui contra o Stuttgart. Deixa eu dar uma olhada no uniforme dos caras aqui, tá belezinha, vou de amarelo mesmo. Vamos ver aqui o nosso time, o Witzel, o Arthur, beleza, rapaziada, tá tudo bem. Então é isso, mano. O time que vai é justamente esse mesmo. O Sancho, Setinha também, tá para cima. Top, top, top. Bora lá então. Vamos aí, Borussão contra o Stuttgart. Eu quero vitória, mano. Vamos vencer essa parada. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Olá a todos, vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje que contará comigo. Olha aí o Davi Luiz quando era novinho, rapaz. Está no Stuttgart. Voltou no tempo, cê é louco. Vamos cortar essa parada aqui, rapaziada. Estádio lotado, casa cheia. Zero a zero, rola a bola. A bola é dos caras. Olha aí, rapaziada. Arthur chamou o Witzel para subir ali, ó. Mandou a bola. David Neres tentou o toque, tocou. Passou. Recebeu na frente. David Neres, ah, não acredito que eu perdi esse gol. Eu acabei de gravar um FIFA, mano. Os controles são diferentes, a jogabilidade é bem diferente, mano. E perdi um gol feito com o David Neres. Gol que na vida real ele não costuma perder não, né, Neres? O Neres está fazendo uma partidaça hoje, hein? Partidaça. Limpou o lance. Olha a bola, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus partindo. Pediu a bola no meio, recebeu. Vai bater a pancada. Olha o Stuttgart chegando. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero aqui. Lembrando que vencemos. Está dois a zero no agregado, né? Zero a zero. Vamos lá para o segundo tempo. Deixa eu ver como é que estão os jogadores aqui, ó. Vou tirar o Royce, cara. Ou o Arthur. Vou tirar o Arthur que está cansado. Vou colocar o Dahoud, mano. Ou o Gutsi. Vou colocar o Gutsi, mano. Não, na verdade eu vou colocar o Dahoud também, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar o Dahoud aqui, ó. Isso. Gutsi fica como meio de ligação e o Dahoud fica ali no lugar do Arthur que também está cansado, beleza? David Neres vai ficar... Ah, o restante fica, mano. O restante fica. Vamos lá para o segundo tempo. Vamos deixar uma substituiçãozinha aí, quem sabe. A gente precise, né? Zero a zero. Rola a bola para o segundo tempo. Vamos lá. Isso. Bolão. Vai, 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 vai. Não chegou, mano. Vai, vai, bate, bate. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Ah! Não acredito que eu perdi o gol sem goleiro. Afastamos. Isso. Isso. Boa, 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 boa. Vamos, Gabriel Jesus. Vamos, Gabriel Jesus. Conseguiu o domínio. Está apertado, Gabriel Jesus. Fez o corte e vai bater. Olha a jogada, rapaziada. Quem sabe agora. Isso. Boa bola. Olha a bola. David Neres na cara do gol, na cara do gol, na cara do gol, na cara do gol. Quem não fez a comemoração aqui? Bizarro. Nossa, mano. Nem acredito. Maravilha. David Neres faz o gol do Borussia aqui na jogada. Se liga aí, ó. Jogada no meio com o Guts. Tocou. Gabriel Jesus. Olha, de primeira deixou. Sozinho na cara do gol. David Neres não desperdiçou. 1x0 aqui para o Borussão da massa. Um minuto para terminar o jogo. 1x0, Borussia. E ergue o braço. Apita o final de jogo. 1x0, Borussia. Gol de David Neres. Olha aí, rapaziada. Assim ficou o jogo, então. 52% de posse de bola para o Borussia. 9 chutes a gol contra apenas 1 que eles erraram ainda, mano. Jogamos bem. Jogamos bem. Bora lá, Borussia. Com esse resultado, o Borussia faz 3x0 no Stuttgart e passa aí para a próxima fase. Vamos pegar o Wolfsburg, que venceu o Hoffenheim por 4x2. Burnick subiu aí para 71 de over. Olha só a declaração do David Neres após a partida, rapaziada. Seja qual for a situação, só quero me empenhar ao máximo pelo time. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Eu também espero muito. Próxima partida é contra o Olympiacos, rapaziada. Jogo de UEFA Europa League. Agora sim, eu vou de uniforme número 2, cara. Aquele uniforme preto, que eu acho maravilhoso. Eles vão de número 1. Vamos dar uma olhada no plano de jogo. Vamos ver como é que está, rapaziada. David Neres não está legal. Não vai entrar, mano. Não vai entrar o David Neres. Vai entrar o Pulisicic ali no lugar dele. Sancho, Witzel, o restante da rapaziada todos ficam aí, beleza? Bora lá, então. Para o jogo. É jogo de UEFA. É jogo que eu quero vitória. Rapaziada, eu vou cortar tudo para o vídeo não ficar longo, mano. Vamos começar a fazer vídeos mais curtos aqui. Rola a bola 0x0. A bola é dos caras. Olha a falta que eu fiz com o Royce aí, rapaziada. Foi excesso de vontade, né? Novamente, volto a falar. Não foi maldade. Excesso de vontade, mas é uma falta perigosa. Lá na entrada da área, próximo da meia lua. Perigosíssima. Perigosíssima falta. Vai vir cobrança. Ainda bem que bateu na zaga. Bola para ele. Royce invadiu. Olha a chance. Vai vir bola na área, Rafael Guerreiro. Rapaziada cobrou. Sancho cabeceou para fora. Olha a bola, rapaziada. Agora sim. Bola no Sancho. Puta, a bola foi muito forte, mano. Muito forte. A bola ainda sobrou. Dominou no peito. Vem aqui. O Sancho dominou para bater na trave. A bola vai voltando. Tira de lá a zaga. Bola com o Arthur. Viu bem a subida. Olha a bola. Olha a bola. Será que agora? Gabriel Jesus. Que isso, mano? Que isso, Gabriel Jesus. Que golaço no contra-golpe. Que passe maravilhoso do Arthur também, molecada. Olha aí. Olha. De primeira. Viu bem a subida. Posição legal. A marcação ia chegando. Botou para a perna esquerda ali. Meteu a paulada. Paulada do Gabriel Jesus. 1x0. Borussão na massa. Final de primeiro tempo, rapaziada. Vamos fazer alterações. O Witzel vai sair. Quem vai entrar aqui vai ser o Weigel. Não. Eu vou colocar o Gutz. Não, o da Rude. O da Rude vai entrar ali. Eu vou tirar o Reus, cara. E vou colocar aqui o... Mano, eu vou fazer um bagulho diferente aqui, velho. Eu vou fazer... Não, não vou não. Vou colocar o Piatek. Vou colocar ele ali no lugar do Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus vai sair. Quem vai entrar no lugar dele ali. Eu vou inverter a parada. Vou colocar aqui, ó. Isso, beleza. O da Rude vai ali para o meio. Fica aqui o Weigel e o Piatek. Vamos deixar ele jogar também. Que ele também precisa de oportunidade, né, molecada? A Rude vem trazendo a bola, rapaziada. Tem o Sancho. A bola para ele. Ele já mandou de primeiro para o Piatek. Olha o pistoleiro na cara do gol. Ele não perde. O pistoleiro, o batador, não perde. Na cara do gol, ele não perde. 2 a 0 para o Borussia. Gabriel Jesus e Pistoleiro Matador. O Arthur, rapaziada, que bolão do Arthur para o Sancho. Vai, Sancho. Vai, Sancho. Cortou. Trouxe para o meio. O Sancho bateu. Para fora, velho. Para fora. Maravilha, rapaziada. Final de jogo, 2 a 0. Gabriel Jesus e Piatek fazem os gols aí. Do Borussia. Belíssima vitória aqui. E muito boa em cima do Olimpiakus. Se liga aí, 57% de bola para o Olimpiakus. Os caras tentaram duas vezes. Nós tentamos 7. Jogamos bem, jogamos bem. Vamos ver quem foi o jogador da partida aqui. Vai ser o Piatek. 7,5 para ele. Gabriel Jesus ficou com a nota 7. Com esse resultado, o Borussia vai aí para a primeira colocação do Grupo B da UEFA Europa League. Aqui, rapaziada, com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Desenvolvimento do Arthur. Está indo bem, cara. Subiu para 82 o monstro. No próximo jogo, vamos jogar aqui contra o Wolfsburg, que vem aí de 3 vitórias consecutivas. E o Toprak lançou aqui, ó. Vamos jogar contra um time em ótima fase. Vai ser uma partida difícil. Vai mesmo, mas eu confio no Borussão, cara. Confio no Borussão. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Os uniformes 1 e o... Ah, beleza, beleza, beleza. Vamos jogar assim mesmo. Agora aqui, vamos dar uma olhada no nosso time. Nossa, o Piatek. O Burke está zoadaço, cara. O Burke não vai poder jogar, não, velho. O Burke não vai poder jogar e dá até medo, hein. Dá até medo. Vamos colocar esse aqui que eu não sei o nome. 72 de over. Espero que ele consiga segurar. Segurar a onda ali. Lateral direita vai entrar aqui o Hakimi. Quem mais? O Arthur também, apesar de ter subido de over. Está zoado. Então ele vai sair. Eu vou dar o lugar dele aqui, ó. Com o Delaney ou vou colocar o Dahoud. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o Delaney, né, mano? Delaney. Não sei nem porque ele está aqui embaixo, se ele pega melhor ali. Enfim, beleza. Mas eu vou levar o Arthur também no lugar do Dahoud aqui. Vou colocar quem mais? Ó, o Gutsi está legal. Beleza. O restante do time está legal. O Hakimi, ó. Setinha para cima ali. Tomara que ele suba um pouco de over aí. Porque o Hakimi é monstro. Bora lá então para a partida contra o Wolfsburg. É a partida de Bundesliga. Eu espero nada mais, nada menos. E três pontinhos somados aí à nossa conta. Vamos cortar toda essa parada aqui, rapaziada. Zero a zero contra o Wolfsburg. A casa é nossa. E a bola também. Tem aqui. É o Sancho. Abriu, bateu. Nossa, que defesa maravilhosa do goleiro. Bolão, David Neres. Do goleiro fazendo um a zero para o Borussão. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Borussia com um pouquinho mais de posse de bola. Chegou mais vezes. O Wolfsburg não finalizou nenhuma, mano. Nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que estão os nossos jogadores. Eu vou fazer substituições. Mas o Sancho, rapaziada, está bem cansado. Eu vou colocar o Pulisic lá do lugar dele. E vou deixar o David Neres aqui do outro lado. Beleza? Piste é que não vai entrar. A setinha totalmente para baixo. Então fica aí o Gabriel Jesus. Maravilha. Bora lá para o segundo em tempo. Então, um a zero. Para o Borussão. Eu quero mais um, hein? Quero mais um. Escanteio para o Wolfsburg. Vai vir bola na área aqui do Borussia. Tira, tira, tira. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Subiu. Ainda bem que a bola também subiu demais. 90 minutos de jogo. Falta para o Wolfsburg. Eles não quiseram mandar lá na área, não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Não dá. Não dá. Um a zero. Para o Borussão da massa aqui contra o Wolfsburg. Bom resultado. Excelente resultado, para falar a verdade. O Wolfsburg voltou melhor para a segunda etapa. 54% de chance. De chance nenhuma. 54% de bola. Um chute para o gol contra a 4 do Borussão, rapaziada. Conseguimos sair com a vitória aí com o Sancho, sendo jogador da partida com a nota 7,5. E a sétima rodada da Bundesliga termina desta forma com o Bayer Leverkusen vencendo. O Stuttgart por 2 a 0. O Bayer de Munique vencendo o Werder Bremen por 1 a 0. Borussão da massa também vencendo por 1 a 0. Aqui o Wolfsburg. O Hertha Berlin vencendo o Frankfurt por 1 a 0. O Freiburg e o Hanover empatando em 0 a 0. E temos aqui o Düsseldorf vencendo o Augsburg por 2 a 0. O Wolfenheim 3 a 0 no Schalke 0,4. O Leipzig vencendo por 2 a 0 aí. O Mainz 0,5. E o Mönchengladbach vencendo o Nürnberg... Como é que é? Nürnberg. 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 Sei lá. É esse da parada aí. Venceu. O Mönchengladbach venceu aí por 2 a 0, beleza? E com esse resultado, olha aí que maravilha. Damos uma encostadinha no Bayern de Munique ali. O Bayern de Munique continua na primeira colocação. E o Borusson vem chegando aí logo em seguida na segunda colocação com 16, apenas 3 pontinhos atrás. Beleza, rapaziada? Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreva, compartilha. Espero ver você no próximo vídeo. Fui. E o Borusson vem chegando.